É ele, olha o peso, não consegue puxar não, ia ser grande pra caralho, ah moleque, ia ser grande Meu Deus, peixe mais forte que eu já peguei até hoje, caralho moleque, isso é não Caralho, um pampo gigante Peixe galo, galo é Hoje é um tipo de cara nas isquinhas, nas isquinhas GBF né garoto, olha o tamanho desse carro GBF neles garoto, o Barbosa vai ficar tão Obrigado por assistir